Podemos nos aprofundar na auto-observação, a fim de identificar as capas que encobrem esse eu supremo e vamos pouco a pouco removendo-as. Num primeiro momento, o exercício é apenas observar o que se passa. Ampliando assim o distanciamento entre você que observa e aquilo que é observado. Essa é a base, uma postura física que envolva estabilidade e conforto, de maneira que a você fica ereta, sem rigidez, cabeça no prolongamento da coluna, os olhos fechados e você concentra a tensão, focando num ponto, tenho sugerido o fluxo da respiração e ali você vai assistindo o que se passa dentro de você. Então o objetivo da prática é ampliar a capacidade de auto-observação passiva. Em dado momento, ou você é tomado pelo Espírito Santo, entra em comunhão, entra em graça e recebe o que for permitido receber, ou você pode também seguir a via da auto-investigação. Você, ego-consciente, dirige o estudo. Essa é uma ferramenta muito importante. Muito importante. A auto-investigação é a base para o autoconhecimento. A auto-observação possibilita a auto-investigação que possibilita o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai te libertando, vai expandindo sua consciência. Vai resgatando partes suas que estavam escondidas da percepção. Que está precisando de atenção, que precisa de entendimento, de clareza. E assim a gente começa a compreender esse parivarta no nível da alma. Essa grande transição, essa grande transformação que está se dando no nosso planeta, no nível pessoal. E de como isso se relaciona com o social, como isso se relaciona com o planeta, como isso se relaciona com o cósmico. Porque partimos do individual para o coletivo, de dentro para fora. Aquilo que não está aqui, não está em lugar algum. Todas as respostas estão dentro. E para encontrarmos essas respostas, temos que focar. Direcionar. Então, estamos imprimindo aqui uma qualidade para a auto-observação. É a qualidade do direcionamento, da intencionalidade. Nós vamos focar num ponto específico. Aqui, eu conduzi um exercício para você só assistir o que se passava. Sem focar em nada. Só assiste o que vem. E muita coisa vem. Talvez, esse ponto que está precisando de clareza, apareça nesse primeiro momento. Sem grandes esforços. Mas, às vezes, se faz necessário, você ir atrás. Você ir buscar. Esse ponto que é a porta de entrada para o inconsciente. Que é a porta de entrada para esse núcleo dentro de você que está emaranhado nas teias do karma, precisando de clareza. Como é que esse ponto se manifesta no seu dia a dia? É o ponto de angústia. É o ponto que você não consegue chegar num acordo. E todos têm um ponto. Todos têm. Uma situação no seu dia a dia que lhe aflige, que lhe incomoda, que você não pode chegar num acordo. Que, às vezes, está relacionado a alguma área específica da sua vida. Ou a seu trabalho no mundo, profissão, sua relação com dinheiro, sobrevivência. Subexistência. Relacionamentos afetivos. Sexualidade. Relacionamentos fraternais. As amizades. Família. Saúde. E a espiritualidade em si. Na minha leitura, essas são as principais áreas da vida. Oito áreas. Que é onde o karma atua. Karma. Então, os rastros que deixamos. Devido às nossas ações. Pensamentos. Em nossa busca pela felicidade, nos equivocamos. E vamos deixando rastros. Porque aquilo que entendemos como realidade é construído através dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Dos nossos sentimentos, das nossas ações. E esses rastros que deixamos, devido às nossas escolhas. Devido às nossas formas de agir. Se manifestam nessas áreas da vida. Então, uma forma de entrar nesse núcleo que precisa ser transmutado dentro de você. É entrando em contato com essas questões na vida que te incomodam. Aí estamos falando, então, de um trabalho no nível pessoal. Estamos falando ainda de desenvolvimento pessoal. O que eu estou propondo é que você tenha um contato com aquilo em você que está se desconstruindo. Para que você possa identificar seus medos, seus apegos. De maneira que você possa se desidentificar. E se abrir para o novo. E se abrir para essa atuação do Espírito Supremo, do Espírito Santo em você. Que comece a se manifestar através da intuição. Através de uma inspiração. Às vezes, através de uma voz clara. Que diz, faça isso, faça aquilo. Vá para a direita, vá para a esquerda. E aos poucos, vai aprendendo a confiar nesse comando. E é um comando que muitas vezes desafia seus interesses pessoais. E nesse trabalho de desconstrução. De um sistema de crenças. De uma ideia de quem somos. E do que é a vida em si. Porque é disso que se trata. É disso que se trata. Tudo isso aqui. É tomar consciência daquilo que pensamos ser. Para que possamos chegar naquilo que somos. Nós vamos, inevitavelmente, ter que lidar com frustração. Nós vamos ter que lidar com quebra de apegos. Nós vamos ter que lidar com a morte. Com pequenas mortes. Que são quebras de apego a ideias, conceitos, crenças. Até que em algum momento estejamos prontos para a grande morte. Para a grande transição. Então, parivarta no nível da alma, significa esse trânsito. Do egoísmo para o altruísmo. Isso está sendo tremendamente acelerado nesse momento. Por conta dessa mudança que está acontecendo em todo o sistema. Não sei se você já observou. Mas parece que o tempo está diferente. Tem um aceleramento de tudo. Todos os processos estão acelerados. Então, essa transição no nível da alma está muito acelerada. Por isso que muitas vezes você acha que isso não dá conta. Não dá conta nem mesmo de interpretar o que está se passando com você. Especialmente quando essa transição que envolve desconstrução, desapego e frustração, luto, gera sintomas físicos. Ou sintomas psíquicos também, mas que você não consegue interpretar, entender. O médico não sabe do que se trata, não consegue te ajudar, não tem medicina para isso. Então, eu vim aqui para dizer, calma. Calma. Respira. Está tudo certo. Embora pareça que esteja tudo errado, não está errado. É um processo. Natural. Nesse ciclo do tempo. Processo natural desse ciclo do tempo. E o que você precisa é se harmonizar com o fluxo. E compreender. E compreender. Envolve parar. Respirar. Se auto-observar. Na medida do possível. Sair do tempo. Sair do tempo. Na medida do possível. Deixa o relógio de lado. Se permita. Tirar uns dias. Sem precisar. Dar conta do relógio. Acorde na hora que quiser. Dó na hora que quiser. Come na hora que quiser. Para o seu corpo ir se ajustando. Com as coordenadas. Com essa nova frequência. Que está se manifestando. E aí permitir fazer o download. Daquilo que o seu corpo precisa. Qual o alimento necessário para o seu corpo. Com a atividade física necessária para o seu corpo. Aí aos poucos você vai se entendendo. Aos poucos você vai se entendendo. E vai se libertando então de todo o desconforto. Todos os sintomas. aos poucos. E aí aos poucos.